Fundada em 1953, a Record é a TV mais antiga ainda no ar no Brasil. Quase 40 anos depois, em 1991, ganhou o impulso que a transformaria numa das maiores e mais importantes redes do país. E dentro da rede, a Record Goiás é uma das 108 estações espalhadas por todos os estados. E a Record TV Goiás não é apenas mais uma. Para começar, nós temos o prédio mais moderno e bonito de toda a rede. E entre as mais de 100 emissoras da Record, nós temos a terceira maior audiência, atrás apenas de Salvador e Manaus. E elas que se cuidem. Nem sempre foi assim. O Oloares, que está aqui há 18 anos, lembra de tempos bem difíceis. Quando eu entrei na Record, eu me lembro que a gente tinha uma Kombi dourada, que era a marca da Record na época, que saiam duas, três equipes de reportagem nessa Kombi. Hoje, quando você vê uma frota da Record, é diferente. Os equipamentos, na época, quando eu cheguei na Record, estava trocando o Matique. O Matique, você se lembra daquela época em que tinha um operador com uma caixa enorme, umas fitas desse tamanho. Tinha o câmera, o operador, o iluminador, que era o Sangam, que era uma estrutura. Estava migrando do Matique para o Super V. O Oloares já tem mais de 11 mil horas de estúdio, fora as reportagens. E não é que ele começou quase por acaso? O apresentador da época, ele pediu demissão no ar. E eu era o único repórter que estava na redação na hora. Eu me lembro que na época o diretor entrou, colocou uma gravata em mim, um paletó e me jogou dentro do estúdio. E aí eu comecei a apresentar. Em 2007, a Record começou outra fase, outro salvo. Criou programas e telejornais novos e adotou um padrão mais arrojado de cenários e de conteúdo. Contratou um monte de gente. Só no jornalismo foram mais de 50. E entre eles, eu, para estrear o Goiás Record, que não existia. E agora já vão aí 12 anos aqui nessa bancada. Surgiu uma pancada de programas e telejornais. Um deles, o Direto da Redação. Hoje, comandado pelo mineirinho e meio carioca, Marcelo Vidal. Preso homem que invadiu uma igreja em Aparecida de Goiânia no domingo. Depois do Marcelo, ainda de manhã, vem a Manuela Queiroz com o Goiás no ar. O programa que sacudiria o Estado também entrou no ar em 2007. O Balanço Geral substituiu um mega sucesso da Record, o Goiânia Urgente. E para você que passou mais uma tarde aqui no Balanço Geral, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu, Goiás! Quantos encerramentos desse aí, em quase 18 anos aqui na Record? Foram mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil boas tardes de início, mais de 5 mil de encerramento nesses quase 18 anos de Record, né? E o Balanço Geral ainda comete a façanha de sair do estúdio e ter um tete-a-tete com o povo nos bairros. Quando você chega num projeto como o Balanço Geral nos bairros, você vê ali 5, 10 mil pessoas gritando à sua frente, aquilo me assusta, né? Às vezes a ficha parece que não cai ainda. Tão complicado é que ao mesmo tempo que você pode ser amado por essa multidão, você pode ser odiado. Então é uma responsabilidade muito grande, mas me assusta ainda. E dentro do Balanço, quem dá as caras desde o começo é o Cláudio Silvério, com o Esporte Record. Vamos lá então destacar esse mundão esportivo a partir de agora, aqui no Balanço Geral. Desde 2015, às 6 da tarde, trepida a casa de todo mundo, um terremoto chamado Silvier Alves. O Dazio Aleta foi um projeto, já comecei com o Marcelo Rezende, né? Por acaso também aconteceu, tive que substituir um repórter que a gente tinha. Foi num sábado, o Marcelo Rezende gostou de mim, comecei a ser a repórter oficial dele aqui do estado de Goiás. E aí as emissoras espalhadas da Record no Brasil inteiro tiveram a brilhante ideia de fazer o Cidade Alerta Regional. E agora em 2018, deu o ar da graça, o nosso caçulinha, o Agro Record. Olá, está começando agora mais uma edição do Agro Record. Seja bem-vindo. Mais de 200 pessoas batalham para botar tudo isso no ar. A maioria você nem vê. 15 equipes de repórteres, cinegrafistas, técnicos, motoristas, seguranças, o pessoal da limpeza, a mulher do cafezinho. E ainda tem a turma do administrativo, do comercial e do marketing. É muita gente para aguentar um rojão de 8 horas de programas, quase todos ao vivo e todos voltados só para Goiás. É uma loucura, né? Muito trabalho, muita correria, uma equipe muito unida, porque nós não temos equipes separadas para cada jornal. Nós trabalhamos para todos os jornais. Sabe o prédio é um bonito que a gente mostrou no começo? A gente veio para cá há 4 anos. Crescemos 5 vezes em tamanho. Foi outro pulo. Sempre que termina um programa, um telejornal aqui na Record e passa o expediente, que são aquelas letrinhas com os nomes das pessoas que trabalham no evento, aparece Carlos Magno, gerente de engenharia. E muita gente pensa que sou eu, que não entende nada de engenharia. O verdadeiro Carlos Magno é aquele ali. Carlos Magno Silva. Quantos anos de Record? 11 anos já, Carlos. Como foi montar tudo isso aqui? Carlos, foi uma maratona. Porque você pensar que você, ao mesmo tempo, você desmontou uma emissora onde estava montada, foi testada e você traz ela para uma outra área, totalmente sem nada. Você começar do início, ligar ela novamente e colocar para trabalhar sem a outra sair, deixar de funcionar, realmente foi uma maratona. Um prédio novo, um prédio moderno, muito bem localizado, onde todos os departamentos foram pensados para funcionarem de acordo com a sua necessidade mesmo. Nós temos uma redação que foi pensada para ser redação. E a Record Goiás abre 2019 de cara nova. Os cenários de todos os programas foram remodelados. É tudo novo. Esse investimento que nós estamos fazendo no nosso parque cenográfico, trazendo uma nova estrutura para que os programas que chegam à casa das pessoas possam ter um visual melhor, uma tecnologia melhor, uma interatividade melhor do apresentador com o telespectador. Então, tudo isso está sendo trabalhado com muito carinho para que a gente já inicie 2019 com o pé direito e com grandes novidades. E a Record cresceu para dentro e para fora também. Hoje, já somos vistos em 80% das cidades goianas. A última a receber a melhor programação do Brasil foi São Luís de Montesbelos, na região do chamado Mato Grosso Goiano. Só no ano de 2018, nós chegamos a mais 12 novas cidades que não recebiam sinal da Record TV. Isso representa para a gente mais de 600 mil pessoas que agora têm a possibilidade de assistir a um canal aberto, gratuito. E nos últimos 10 anos, a Record TV Goiás ficou muito mais tecnológica. Durante muito tempo, a gente só conseguia falar ao vivo da Praça do Bandeirante. Pois esse tempo acabou. Felizmente, para nós e para você de casa. Hoje a gente consegue falar em cinco pontos na cidade, ao vivo, com a condição que nós temos. Temos aí dois caminhões Link funcionando e mais três Mochilink. Então, a dinâmica do nosso jornalismo ao vivo nos lugares ficou muito melhor. A Record Goiás ainda tem uma parceirona no sudoeste do estado. A TV Sucesso em Rio Verde e a de Jataí. E toda uma estrutura de jornalismo em Anápolis. Não há um dia em que o Zé Aurélio não bota a cara nos nossos telejornais. Que criança hoje, que adolescente, que pré-adolescente de 12, 13 anos, que hoje se dispõe a capinar lotes para ajudar a família a comprar comida. Se você pegar a grade local, são sete horas diárias que estão destinadas ao jornalismo. Então, você pega isso no dia todo, a gente está quase o dia inteiro no ar, dando notícia ao vivo com o que está acontecendo na cidade, ou com o jornalismo nacional, dando o que está acontecendo em repercussão de nível nacional. Acho que a importância do jornalismo da Record é essa, é levar a verdade ao telespectador e de um jeito, que eu acho que é o diferencial do jornalismo da Record, que é de um jeito popular. A mistura de jornalismo de qualidade, tecnologias, cenários modernos e mais cidades ligadas na Record resultou no, óbvio, mais audiência. É um esforço muito grande para você investir em qualidade, em conteúdo, em programação e a gente fica muito grato em ter esse reconhecimento das pessoas, nos dando altos índices de audiência e nos tornando, em grande parte dela, líderes na programação. A Record Goiás segue crescendo, já virou um gigante e não perde o jeito de menino. Somos a TV com mais cara de polvo do país. E nós que participamos dessa construção, seguimos crescendo com ela. Quando você pensa que a emissora já te coloca no ar e te dá a oportunidade de fazer o jornal da Record, é porque confia em você, é porque acredita em você. E qual emissora faz isso, como profissional, não ser a Record? A emissora vem crescendo, crescendo, evoluindo, e eu crescendo e evoluindo junto. Agora, passados esses 12 anos, é que eu percebo como eu também cresci e evoluí. E eu sou muito grato por isso. Tudo que eu tenho e tudo que eu consigo dar para a minha família hoje, eu devo à Record. Eu posso dizer que nós somos realmente uma família, nós temos uma equipe muito unida. É difícil ver esse trabalho em outras empresas. E eu sou muito grato por isso.